Bom dia, hoje eu vim cantar um ponto de Seu Tranca Ruas, tô meio agripadinha, mas vamos que vamos, né? Seu Tranca Ruas, dá uma volta lá fora, Seu Tranca Ruas, dá uma volta lá fora, Quem for bom botar pra dentro e quem não for, deixa lá fora. Quando o sol aqui não mais brilhar, Quando da lua o seu clarão refletir, É a sinal que está na hora, É ele quem chegou agora, já deu meia-noite, Tranca Ruas, quem chega aqui, Jurou amar alguém na encruzilhada, Jurou fazer o bem de madrugada, Pede com fé, companheiro e amigo leal, Que quebra feitiços e também diz faz um mal, E toda vez que na rua eu caminhar, E ouvir ao longe sua voz a ecoar, Tenho certeza que agora eu não ando sozinho, Seu Tranca Ruas é dono do meu caminho. Laroyê, chu, laroyê, seu Tranca Ruas, laroyê.